Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre a educação ambiental, que é o caminho para construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Debatida desde a década de 70, a educação ambiental ganha o espaço e já é reconhecida nas instituições de ensino. No entanto, alguns desafios são enfrentados na aplicação prática desse processo. Um assunto amplo que envolve vários setores da sociedade, mas essencial para a preservação do meio ambiente e para a conquista da sustentabilidade. E para conhecer e entender melhor sobre a educação ambiental, acompanhe agora o nosso programa. Com a palavra, professor Edivaldo Amorim. O que é a educação ambiental? Existe uma legislação. Acho que isso é importante a gente dizer que desde 1999 foi instituído no Brasil uma política nacional de educação ambiental. Então foi institucionalizado a educação ambiental no nosso Brasil, no nosso país. Isso é importante. Então a partir dessa política, ela vai preconizar algumas questões. Mas veja bem, como está na lei, a política nacional de educação ambiental, ela não define, ela não deixa extremamente claro que nos termos formais, que a gente está acostumado na educação, de você ter um educador ambiental, um professor de educação ambiental ou uma disciplina de educação ambiental. Isso não está claro na legislação e nem foi regulamentado dessa forma. A política nacional de educação ambiental, ela vai dizer o seguinte, que ela é, sim, extremamente importante para a formação do conhecimento do indivíduo e da coletividade sobre o meio ambiente, que é um bem de uso comum da sociedade e cabe a nós, então entendemos o que é o meio ambiente para poder protegê-lo. Entretanto, o que a gente tem, como eu já disse, é uma política que ela não está institucionalizada formalmente. Então ela é, como a gente tem o uso, interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar. O que é isso? Então que todas as disciplinas, desde lá do ensino fundamental até a graduação ou pós-graduação, elas devem, em algum momento, falar dessas questões. Então o professor de matemática, de português, de geografia, de ciências, isso no ensino fundamental, no ensino médio, eles devem utilizar, dentro das suas disciplinas, essas questões ambientais para tratar os assuntos. Vamos formular um texto de redação, por exemplo, vamos trazer um texto que vai falar sobre desenvolvimento sustentável, sobre o que é sustentabilidade, o que é a agenda 2030. O professor de matemática vai trazer questões que vão chamar a atenção sobre emissão de CO2, o que é partícula por milhão e como isso a gente faz uma conta de divisão para saber quanto que o carro vai emitir de CO2 na atmosfera e quanto isso pode prejudicar as questões de mudanças climáticas. Então vai trazendo. E também seria a outra questão de você ter um conjunto de disciplinas que vão trabalhar o mesmo tema dentro dessas disciplinas. Então vamos falar, esse semestre, o tema base é entender o que é sustentabilidade, como cada disciplina pode, cada professor, cada área de conhecimento pode tratar a sustentabilidade. A gente está falando da transdisciplinaridade. E aí é multidisciplinar, então em todas as disciplinas cabe o tema. Então a educação ambiental no Brasil, ela tem esse formato. A gente não tem um educador ambiental no sentido do profissional educador ambiental. Ele se forma com a medida do tempo que ele vai se envolvendo com isso. Qual a importância da educação ambiental? Ela é extremamente importante. Quando a gente pega lá os objetivos e os princípios da política nacional, ela vai falar de formação de valores ambientais no indivíduo e na sociedade. E quando a gente diz que valor é algo que a gente preza. Valor é algo que você tem para você, como se fosse uma moeda corrente. Aquilo tem valor. Então, aquilo que você incute. Então, vai ter peso na sua decisão na hora de, por exemplo, corriqueiramente você comprar um produto entre que você sabe que pode, esse produto tem um certo prejuízo ambiental e esse não. Porém, esse aqui custa um pouco mais caro, esse custa bem mais barato, mas porque você tem esse valor incutido, que esse produto B, ele é bom para o meio ambiente e esse A não é bom, eu escolho. Então, é extremamente importante. Agora, como que a gente forma esse cidadão? Tem uma autora brasileira chamada Isabel Cristina Moura de Carvalho, é uma professora em educação ambiental. E na graduação, eu li um dos trabalhos dela que ela chama de a formação do sujeito ecológico. E é uma dimensão subjetiva, em que ela vai tratar das questões filosóficas, das questões dos valores sociais, em que esse cidadão, ele passa, ele é formado, esse sujeito ecológico, ele é formado com princípios e valores onde as questões ambientais, do meio ambiente, sustentabilidade, tem realmente um peso. Agora, como que a gente forma esse cidadão? Só com a educação ambiental. Quais são os objetivos da educação ambiental? Acho que continua sendo os mesmos de quando a lei saiu. É formar o cidadão. Eu vejo dentro da universidade, ou até mesmo quando a gente faz os nossos trabalhos de extensão universitária, ou mesmo andando, conversando com as pessoas, que, de certa forma, o conhecimento sobre as questões ambientais ele está mais disseminado. Então, hoje, se você pegar, fazer uma pesquisa de opinião pública, você vai perceber isso daí. Mas o quanto disso está internalizado dentro da gente? O quanto essa questão ambiental faz parte do nosso dia a dia? Então, quando a gente olha os objetivos que vão levar a uma ética ambiental, a valores ambientais, as escolhas do nosso dia a dia, levando à questão da sustentabilidade, ou até mesmo na formação de um profissional, o quanto isso está incutido? O quanto um profissional, por exemplo, sai, ele se forma um engenheiro, um arquiteto, um médico, um administrador de empresa, o quanto ele tem incutido dentro dele essas questões ambientais que a gente tanto discute quando a gente fala de mudança climática, quando a gente fala de efeito estufa, emissões de CO2, ou, vamos falar de forma positiva, o quanto a gente trabalha para mitigar os impactos ambientais. Então, os objetivos, eles continuam o mesmo. A gente tem que formar valores, entendeu? Disseminar isso daí de uma forma que isso esteja dentro de nós. É a formação do sujeito ecológico mesmo. Nesse primeiro bloco, aprendemos o que é educação ambiental e sua importância para a sociedade. Vimos também como ela transforma nossas relações sociais e a nós mesmos. Após o intervalo, vamos ver como criar estratégias e usar uma linguagem adequada podem contribuir para a qualidade de vida das pessoas e preservar nosso ambiente. É daqui a pouco. E o Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos descobrir como conscientizar a população sobre o impacto das suas ações nos diferentes ecossistemas. Também como contribuir e ser cidadãos que entendem e valorizam a natureza, reconhecem as suas responsabilidades e o seu papel na sociedade para a preservação dos seus recursos naturais. Confira! Com a palavra, o professor e doutor Edivaldo Amorim. Quais são os tipos de educação ambiental? Várias formas de se fazer educação ambiental. O que nós estamos fazendo agora, nesse momento, é educação ambiental. A partir do momento que um veículo de comunicação ele dá oportunidade, ele abre as portas para que se levem essas questões, isso é educação ambiental. A gente está transmitindo, nós estamos transmitindo esse conhecimento, esses valores. Dentro das escolas, cada vez a gente vê mais essas questões ambientais sendo tratadas. Mesmo que pontualmente, uma semana do meio ambiente, a escola se mobiliza para trazer um biólogo, ou um engenheiro ambiental, ou algum personagem, mesmo que não tenha essa educação formal, de graduação, ou seja lá, qual for, que tem práticas ambientais. Vai para a escola e ele dissemina essa informação. Então, essa é uma forma também de você estar educando. Tem, como eu acabei de falar, das questões de você disseminar isso dentro da escola, trabalhando na transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, etc. A gente tem também ações que podem ser feitas nas indústrias. Semana passada foi o Dia da Árvore, por exemplo, e nós participamos de algumas ações divulgando as questões ambientais, a importância da árvore para a captação de CO2, de emissão de O2, como é importante o microclima. Então, é uma outra forma. Então, a gente tem diversas formas, diversos personagens que não estão envolvidos no meio educacional, dessa rede de educação. Mas, eles estão a cada dia. Então, a partir do momento que nós aqui no dia a dia também conversamos sobre essas coisas, eu tenho um conhecimento, você tem outro, e a gente usa desse conhecimento para disseminar essas informações, isso também é a educação ambiental. Então, ela extrapola os limites da educação formal, da sala de aula, da escola, e ela tem que, ela se expande. Então, a gente tem isso na arte, na cultura, na música, na mídia, nas redes sociais, a gente vê bastante. Então, hoje, existem diversas formas de você estar trabalhando essas questões ambientais. As mais radicais, a gente tem hoje organizações da sociedade civil que são radicais, que defendem as questões ambientais. Então, aquele lado mais light, então todas essas formas de educação ambiental, elas existem e são extremamente importantes. Quais são as leis que protegem o meio ambiente? Então, a gente tem a federação, as leis federais, depois a gente tem os estados, a gente tem as leis estaduais, e a gente tem os municípios com nossas leis municipais. A gente nunca pode ter uma lei que seja a lei, por exemplo, eu tenho o Código Florestal, agora ele foi revisado, ele é de 2012, a Lei 12.651, 2012. Aquele Código de 32, aí em 64 ele tem uma revisão, e aí em 2012 ele teve outra revisão. A gente tem lei de proteção estadual da floresta? Essa, nós temos. Temos, municipal temos. E elas, só que elas nunca podem ser mais leves que as leis federais. Então, ou ela é igual ou é restritiva. E ela pode ser assim, caso a caso. Então, por exemplo, aqui em São José dos Campos, a gente tem parque municipal, Augusto Rusk, parque municipal. A gente tem nossas áreas de proteções ambientais municipais. O banhado é uma delas. Mas a gente também tem áreas protegidas de âmbito nacional e estadual. Então, a gente tem essa questão. Quais são as principais maneiras de preservar o meio ambiente? Hoje, atualmente, eu vejo como a nossa principal ferramenta são nossas escolhas. as tomadas de decisão que a gente vai fazer em relação às questões ambientais. Porque, assim, como eu já disse anteriormente, a gente tem um conhecimento. Então, muita coisa a gente sabe que não pode fazer. Então, vamos começar da mais básica. A gente aprende, ah, não posso jogar o lixo na rua. Por exemplo, ah, vamos economizar a água, vamos tomar um banho mais curto, vamos apagar a luz, ah, vamos fazer a separação do resíduo, aquilo que é reciclável, aquilo que é orgânico. Mas o quanto disso a gente faz, de fato? Entendeu? Essa é a questão. O quanto disso a gente decide fazer. Qual a importância do equilíbrio ambiental para o meio ambiente e a sociedade? Ela é ampla, e indissociável. Então, quando eu falo de uma educação ambiental, que ela tem que estar na base de tudo, por quê? Tudo o que nós fomos fazer, desde um evento, uma festa em casa de aniversário para o meu filho, para a minha filha, para o meu sobrinho, até o desenvolvimento tecnológico de uma nave espacial, vamos para outra esfera, o quanto isso impacta o meio ambiente, o quanto isso impacta a vida no planeta. Então, ela é extremamente importante. Então, quando a gente pega uma criança que está ali com os seus, não vou falar do berçário, mas com seus dois, três anos, e a gente vai colocando essa semente, isso daí tem que continuar. Eu não posso falar com ele e achar que eu formei ele ali, aí depois, quando ele chega no final do ensino médio, em que ele vai escolher a sua profissão, aquilo lá já ficou de lado, eu quero ser um engenheiro para ganhar dinheiro e ficar rico. Todos aqueles valores são trocados por uma lógica capitalista, no sentido de que eu preciso produzir, consumir, e isso vai ser descartado no momento e aquelas questões ambientais ficam de lado. Então, ele tem que, eu vou escolher uma profissão, eu vou entrar numa universidade, ou vou entrar num curso de tecnologia, ou vou entrar num curso técnico, já carregado com esses valores. A minha profissão, o que eu posso contribuir para diminuir os impactos ambientais. Então, a educação ambiental, ela tem que ter esse objetivo. Qual a importância de se ser sustentável e qual seria um impacto positivo no meio ambiente? É extremamente importante, acho que a ser sustentável, ele já tem que ser um estilo de vida. não pode mais ser uma escolha. Não posso escolher ser outra coisa do que não ser sustentável. Essa é o preço. Agora, isso no dia a dia é super difícil, porque, como eu já falei, a gente vive num sistema de produção e consumo, que ele torna muito, eu não quero usar essa palavra, mas vou usar, perverso, no sentido de que ele não nos dá muitas escolhas para ser sustentável. mas esse é um caminho que a gente tem que ir e não pode mais voltar. Nós temos que ser sustentáveis. Não há outro caminho. E a gente tem que acreditar nisso. Ok? Bom, e aí, só de escolher esse caminho já é positivo. Realmente, a educação ambiental é importantíssima para a sociedade, pois possibilita uma nova visão sobre o mundo a partir do conhecimento de novos modos de vida. O Com a Palavra vai para um breve intervalo e na volta você vai saber mais detalhes sobre a educação ambiental em São José dos Campos. É logo mais, não perca! Estamos de volta. Neste último bloco do Com a Palavra, vamos nos aprofundar no papel do educador ambiental, seus processos e as dificuldades encontradas. Com a palavra, Edivaldo Amorim. Qual o papel do educador ambiental? O papel do educador ambiental é formar o cidadão com valores ambientais. Esse é o papel. É dizer, explicar para ele o que é ser sustentável. e que as escolhas e que as escolhas deles do dia a dia vão torná-lo um cidadão ecologicamente correto ou não. Esse é o papel. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo profissional da educação ambiental? A maior dificuldade, os maiores desafios é como você coloca e transmite esses valores ambientais que a gente tem discutido frente a uma sociedade de consumo que pressiona a nós, o cidadão, a consumir cada vez mais. Eu vejo que na parte de educação ambiental, o profissional ele tem trabalhado bem quando a gente fala por exemplo de gerenciamento dos nossos resíduos da nossa casa. Então, como separar o resíduo, como separar o descartável e o não descartável, fazer uma compostagem, até mesmo as ações por exemplo que a gente faz de plantio de árvore ou vamos fazer uma limpeza numa área na praia, seja na praia, seja recentemente por exemplo no Dia Mundial da Limpeza fizemos uma ação de limpeza de matas ciliares dentro de São José dos Campos, mata ciliar onde nasce a água nascente e tira um monte de resíduo. Ou seja, isso são ações de remediação, ou seja, a gente está dando remédio para alguém que está doente. Agora, o que está faltando é o que a gente tem que fazer antes. Se aquele resíduo foi gerado, alguém gerou, alguém comprou alguma coisa e agora está descartando, ambientalmente correto ou incorreto também. E aí, eu não falei de uma legislação importante que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela é de 2010, também super nova, tem 12 anos. E ela tem alguns pilares, os pilares são não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar e fazer o descarte ambientalmente correto. Então, a primeira ação nossa seria não gerar resíduo, que tem a ver com a nossa escolha. A outra é reduzir o consumo para reduzir os resíduos. É a escolha também. A reutilização, que aí a gente já está na ação de remediação, é, eu vou reutilizar alguma coisa que eu ia jogar fora e vou dar um outro fim para ele. e reutilizar é diferente de reciclar. Reciclagem, eu tenho uma transformação. Por exemplo, a lata de alumínio, ela é reciclada, ela vai para a indústria e é reciclada. A PET, quando ela vira linha ou vai virar qualquer outro produto, ela está sendo reciclada. Então, agora, eu reutilizei algo que eu não transformei, é reutilização. Então, a gente precisa, a gente está muito na reutilização, na reciclagem e trabalhando o ambientalmente, o destino ambientalmente correto. A gente ainda precisa, aí que estão os desafios, é, como eu faço o Cidadão Comum repensar as suas ações em reduzir o consumo ou não gerar. Então, eu acho que esse é o maior desafio. A gente ainda não consegue. O que um educador ambiental precisa ao atuar permanentemente no processo educacional? Uma ótima pergunta essa daí. Eu não tenho uma resposta clara, mas eu tenho uma opinião pessoal. Eu penso que a gente precisa formar esse profissional, esse educador. A gente precisa ter esse profissional institucionalizado dentro das escolas públicas, das escolas particulares, dentro da universidade. Então, a gente precisa formar esse cidadão. A gente precisa, aí vou usar, dizer, de ter uma escola técnica para educador ambiental. Como a educação ambiental pode ser utilizada para promover o desenvolvimento de uma cultura sustentável? Aí eu vou falar do que nós estamos fazendo nisso aqui. Isso aqui é, como eu falei, educação ambiental. Ok? Agora, em que âmbito, o quanto isso está sendo divulgado? A gente, nós estamos dentro de um programa específico, muito bom, muito agradável, que tem essa preocupação, mas a gente precisa alcançar mais e mais pessoas. E não só pelo meio de comunicação formal, mas nas redes sociais, mas no dia a dia. então a educação ambiental, ela tem que ser, e aí a lei nem precisa ser revisada, a lei ela é boa, ela é ótima, ela já tem todos esses elementos que nós estamos falando, de colocar em prática algo que é extremamente importante, é falar, deixar insociável as questões ambientais no nosso processo de vida. acho que essa conexão, esse link, a gente não conseguiu ainda fazer, a gente ainda olha o meio ambiente como algo externo, então como que a gente aproxima isso daí? A gente tem que aproximar, então a educação ambiental, ela tem que ser divulgada de uma forma ampla, mas de uma maneira em que ela nos aproxime, a gente tem que aproximar, ela tem que aproximar as questões, a fauna, a flora, a água, o ar, que nós vivemos, que fazem parte do nosso dia a dia, a gente tem que olhar para isso daí, eu penso que essa é a melhor forma de a gente começar a entender. O Com a Palavra fica por aqui, acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 7 da NET e pela Vivo TV no canal 9, para rever este programa e todos os outros, acesse o nosso canal no YouTube, muito obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho